Amigos e amigas, convido vocês a conhecer a história do guerreiro chamado Rafael. Desde jovem, Rafael dedicou sua vida ao cultivo da terra. No entanto, um dia o inesperado aconteceu. Enquanto trabalhava com uma forrageira, Rafael sofreu um grave acidente que resultou na perda de sua mão. Essa tragédia não só trouxe dor física, mas também desafios emocionais. A princípio, ele sentiu-se perdido, sem saber como continuar trabalhando e sustentando sua família do jeito que sempre fizera. Rafael sabia que precisaria demais para superar essa fase tão difícil. Então, eu, Edmar Silva, uma figura influente e caridosa na região, conheci o Rafael e sua história de resiliência e coragem. Vendo a força de vontade do agricultor para superar a diversidade e sua determinação em melhorar sua vida, decidi usar a plataforma nas redes sociais para o ajudá-lo. Aqui faço o meu apelo à generosidade de todos, para que juntos possamos realizar o sonho desse dedicado agricultor, construindo o sonho da sua casa própria. Peço encarecidamente que compartilhe esse vídeo para que possamos realizar o sonho do guerreiro Rafael. Bom, gente, olha só, como eu falei para vocês, estamos chegando aqui para contar a história do Rafael, tá certo? Nós fomos, entraram em contato com a gente e a gente veio aqui no Saco do Rumão para estar contando a história desse guerreiro. Veja só, a gente já está vendo aqui que realmente é um guerreiro, né? Amigo Rafael, e aí, rapaz, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Rapaz, no meio desse sol aqui, você aí na batalha. Tem que enfrentar, né? Com Deus na frente, né? Você já conhece a gente? Conheço. E aí? Gente boa. Gente boa, né? É. Pronto. Rafael, hoje você foi o contemplado aqui por Edmar Silva para a gente estar contando a sua história, tá certo? Vamos estar contando a sua história, você vai estar aqui relatando para os seguidores aqui do Edmar Silva a respeito do seu dia a dia, tá certo? Queria já que você se apresentasse, meu amigo, aqui para os seguidores do Edmar Silva, tá certo? E fique à vontade. Bom dia, meu nome é Rafael José Nascimento, estamos na luta aqui, desde domingo, não só desse, fazendo umas coisarinhas aqui. E, portanto, eu quero pedir uma ajuda aqui, porque eu tenho vontade de fazer um casinho aqui. Eita, Rafael. Esse é o seu sonho, Rafael? É o meu sonho. Mas, se Deus quiser, não, chega lá. Mas, tem que ter paciência, né? Há quanto tempo, Rafael, você vem batalhando no sonho de realizar o sonho da sua casa própria? Tem mais de cinco anos. Porque, como eu falei, minha esposa está ali. Aí, eu falei, a casa lá do menino, me disse, pode ir morar, né? Fazer lá da casa. Mas, ele... Pedir, não pediu, né? Não vou mentir, né? Mas, eu tenho um sonho. Cada um de nós tem um sonho, né? De ter o nosso lugarzinho. Aí... Pedir ajuda mesmo, porque eu não tenho condição de viver da roça. Receber meio salário para tudo, né? Meio salário, você sabe que não dá, né? Aí, eu cortei a mão em 2003. Você não... Você não tiver bem lembrado, né? Mas, foi em 2003. Faz 12 anos. Aí, de lá para cá, só é meio salário mesmo. Fui botar advogado, mas o advogado disse que se contentasse com isso mesmo. Não adiantava, não. Tamo assim, né? Pelejando. E, no caso, mesmo com essa dificuldade na sua mão, você trabalha... Trabalho, trabalho. Por causa que os 700 reais... Não dá, 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 não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá para se manter, né? E... Trabalho de roça, aro terra, sendo uma boiada mansa e o aro, meu pai planta e limpo, traio e assim mesmo. Desde que horas você está aqui? Eu saí de casa e era 25. Aí Rafael, no caso seu, você vai fazer uma feira hoje? Os 700 reais é para você fazer sua feira, tranquilo, para ficar assim? Não, assim, hoje mesmo não dá não, porque vem energia, né? Vem internet, vem um bujão. A conta de energia tem meios que vem 190, 205, inclusive tem até uns lá. Mas a gente vai se rebolando, né? Muito bem, Rafael. Gente, está aqui o Rafael. A gente veio de tão distante para estar contando a história dele, que ele tem um sonho, tá certo? O sonho dele é de poder construir o seu lar, entendeu? Já do lado aqui, vocês podem ver, ele cavou o alicerce da casinha dele, entendeu? Pois está com 22 dias. Está com 22 dias que ele cavou o alicerce da casa dele. Tem alguns bloquinhos aqui para ele fazer a sapata, entendeu? Não, a sapata é do outro. A sapata é do outro, né? É de oito furos, isso aí é só para levantar. É só para levantar, né? A sapata é do outro. Então, gente, não é uma casa tão grande. É uma casa que tem sete de frente por dez de comprimento. É uma casa que, se a gente fizer a união, a gente consegue realmente realizar esse sonho do Rafael. Rafael, me diz uma coisa, a sua esposa, conta um pouco a respeito da sua esposa. A minha esposa é tudo para mim, né? Porque ela vinha tão distante também para ficar comigo. Se fosse outra, não estava comigo até hoje, né? Ela veio de Belmonte, não sei se vocês sabem, mas ela é de Belmonte. Aí ela todo dia diz, mas vamos, nós não temos condições. Eu digo, não, mas vamos chegar lá. Quando a esposa fala isso para você, como é que você se sente? Eu me sinto assim... Ela veio de lá e... Se fosse outra, não estava mais eu, né? O cara sem ter uma casa própria, às vezes... É ruim. Às vezes os outros ficam jogando piada e tudo, mas o cara não está atrás disso, não, né? Você já foi humilhado por causa disso? Já. Já. Já disseram o que para você? Muitas coisas, mas a gente fica por causa mesmo e pronto, né? Para eu e Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que os humilhados serão exaltados. Você acredita nisso? Acredito. Acredito? Acredito muito. Eu já andei muito para a igreja. Você disse que tinha me visto lá há uns tempos, não foi? Isso. Mas se Deus quiser dar certo. Sem Deus, né? Tem que botar Deus na frente no primeiro lugar, né? Exatamente. Se a gente for fazer com a própria... Dizer, vou fazer, vou fazer e nunca faz. Se Deus tem que estar no primeiro lugar. Né? Positivo. Aí, Rafael, como é que foi esse acidente aqui? Esse acidente foi eu passando o capim em casa, ali na casa do papai ali. No caso? Na forrageira. Na forrageira. Foi aí. Só que minha mãe já tinha saído um sonho, que é evangélico ela. Diz que ia ter um ribulício, né? Mas não sabia com quem. Aí eu disse, não mãe, que não vai ter ribulício nenhum, não. Fica em paz. Aí eu cheguei da roça, ela... Mais ou menos meio-dia. Aí ela disse... Almoçar, meu filho? Digo, não, não vou almoçar, não. Eu vou logo fazer a ração dos bichos, que era tudo em casa, tudo perto. Não, moça. Eu digo, não. Eu vou fazer logo. Aí quando foi três horas, né? Eu me acidentei. Aí chamei meu menino, meu primo tava lá. Aí saí com tudo. Da casinha, velho. Eu não deixei até ligado. Eu digo, deixa aí ligado aí. Aí de lá não fui pra flor, de flor não fui pra cor verde. Passei quatro dias lá. Aí tava pelejando, né? Quase que... Graças pro meu bom Deus, que não fiquei com... nem quero. Mas se fosse outro, tinha ficado com depressão e tudo, né? Mas cheguei e fui ajeitando umas coisas e outro e daqui pra frente. É assim mesmo. E esse problema na sua mão que não impede nada de você trabalhar? Assim... Não. Ou tem alguma dificuldade? Tem, tem. Tem, tem. Porque quando chega de noite eu tô sentindo uma dorzinha. Muito bem. É que nem eu tô falando. Se fosse eu tava dentro do carro deitado uma hora dessas, né? É. Mostra aí, Rafael. Pra os seguidores aqui do Edmar Silva. Vou mostrar um pouquinho. Isso. Um pouco aí do seu trabalho. Se é luva com a luva. Coloca a luva, né? Que é... Proteção, né? É. Bom, gente. Essa é a história, tá certo? Do Guerreiro Rafael. Que aqui no deserto, aqui na zona rural de Flores, batalha aqui, ó. Com toda a dificuldade, mas nada impede dele estar aí lutando, né? O seu dia-a-dia para ganhar mais um pouco e aí estar ajudando a família no dia-a-dia. Certo? Rafael. Oi. E aqui, Rafael? Você tá preparando aqui a roça? Já é pra... Pra o inverno que tá vindo aí? É. 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 Porque como eu cavei ali, ele fica mais aberto, né? Muito bem. Mais aberto aqui, faz uma sombra. E aí, você... Você trabalha também plantando? É que nem eu acabei de falar. Eu plantar, eu não planto mais da mão. Tem dificuldade. Quem planta é meu pai ali. E eu aro com o boi. De arado, né? Tem um arado ali. Aro com o boi e ele vai plantando. Aí depois quando tá já... Grandinho passa atrás e volta limpando de novo. Muito bem. A vida do agricultor assim, né? É doido, né? É doido, né? É doido, né? Tem vontade de sair e não pude. Faz que nem o outro. Pra trabalhar fora, né? Porque agora chegando com esse problema aqui na mão... Não, não pega não. Nenhuma empresa lá fora pega? Pega não. Meu cunhado já cansou, mas disse não. Não venha não que não pega não. Quiser vir assim, pra passear um dia. Mas um dia é melhor o cabra estar por aqui, como a gente fez realmente. É. Né? Exatamente. Positivo. Pra ir pra um... Quando sofrer é melhor estar por aqui, né? Hein, Rafael? Oi. E me diga uma coisa. Você tá diante aí dos seguidores do Edmar Silva. E você pode fazer o apelo. Entendeu? O apelo aí pra eles. Colocar pra fora o que tá dentro do seu coração aqui. Viu, guerreiro? Uhum. E pode ficar à vontade. O espaço aqui do canal do Edmar Silva é especialmente liberado pra todos vocês. Tá certo? E principalmente pra guerreiro assim como você. A gente abre espaço. E o que depender da minha pessoa, nós estamos junto com você. Tá certo? Se Deus quiser, né? O apelo que o Edmar é que nem eu acabei de falar. Não tem quanto sair pra fazer uma casinha. E... Perguntei ao amigo Edmar aqui, se podia dar uma força. E ele veio hoje. Domingo aqui, no meio do sol. Se vocês puderem me ajudar, eu tô disponível. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem... Que não é tão grande. É, não. Ela é 7 por 10. E... O que vocês puderem fazer, seguidores aí do Edmar Silva, a gente agradece de todo coração. Então, vamos lá, Rafael. Sim. Apresenta aí pra o pessoal. Entendeu? O projeto da sua casa. Tá certo? Olha só, gente. É... Devido às condições dele, ele simplesmente cavou o alicerço. Só com a força pra continuar a jornada. Eu queria que você mostrasse aí, Rafael. Apresentasse pra o pessoal a divisória da sua casa, do seu sonho, né? Olha só, gente. É... Eu vou mostrar aqui pra vocês. O Rafael aqui vai... Vai explicar pra vocês o sonho dele, né? O sonho dele que há tempos ele batalha, vive aí morando de favor na casa do seu amigo. É. De favor, 5 anos. A qualquer momento... Pode chegar e pedir pra mim, né? Pode o rapaz chegar de São Paulo e pedir a casa de volta. É. Então, ele já tá se prevenindo aqui, né? E pedindo essa força aos seguidores aqui do Edmar Silva. Mostra aí, Rafael. Mostra aí pro pessoal. A casa é pequena, né? É sete por dez. É dois quartos. O banheiro... No caso aqui, aqui... Aqui é o quê? É um quarto. É um quarto aqui. No caso aqui é um quarto. É, aqui é um quarto. Certo. É. Aí, no caso aqui... Aqui é o banheiro. No caso aí vai ser um banheiro. É, aqui vai ser um banheiro. Certo. Muito bem. É o banheiro. Aqui é outro quarto. No caso, é uma casa com dois quartos. É, dois quartos e o banheiro no meio. E a sala e a cozinha. Só que eu não dividi, não. Na... Fazer uma... Meia paredinha, né? Certo. Meia paredinha, que eu não vou dividir, não. Muito bem. Que não adianta você fazer só um quarto. Porque eu tenho uma enteada de dezoito anos, né? Muito bem. Aí, se não, porra, eu só fiz um quarto. Né? Positivo. Positivo. Tem certeza. Muito bem. No caso você tem uma enteada? Tem. Certo. A filha dela. Muito bem. Muito bem, Rafael. Então, Rafael. É... O que depender... Tá certo? Hum. Da gente. Nós vamos estar lançando a história aí. Certo. Sua. Tá certo? No canal aqui do Edmar Silva. E... Nós vamos ver que realmente o pessoal vão achar da sua história. Verdade. Tá certo? Mas eu tenho certeza, meu amigo. Se o povo aí que estão assistindo a gente... Primeiramente Deus, né? É. Se o povo que estão assistindo a gente aí, se realmente eles quiserem estender a mão pra você... Eu fico muito agradecido. Rapidão a gente constrói a tua casa. Deus quiser. Tá certo? Então, meus amigos, seguidores do canal Brasil... É... Seguidores aí do Edmar Silva. É... Vocês podem entrar em contato aí com o meu WhatsApp. Tá logo aí, ó. O número do WhatsApp. Oito sete. Que é o DDD. Oito sete. Nove. Oito um. Meia. 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 Três. Nove. Oito. Tá certo? Você entrando em contato por esse número aí, você vai estar falando diretamente comigo e a gente aí vai estar te atendendo com todo amor e com todo carinho. Tá certo? É... Rafael. Oi. Meu amigo, Deus te abençoe. Você também. Obrigado. Tá certo? Vamos pra luta. Se Deus quiser. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ilumine. Iluminamento aí dos seguidores do Edmar Silva. Gente, eu conto com vocês. Tá certo? Vamos juntos realizar o sonho do Rafael. Um forte abraço e até logo.